Seu corpo todo faz estremecer Garota linda, rostinho de anjo É sinhazinha, sinhazinha do meu boi Ela vem chegando, vestido rendado Tira as sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Ela vem chegando, vestido rendado Tira as sombrinhas pelo ar Faz meu amor se apaixonar Tirando o verso para ela se encantar Sentada na corteira do curral Chama o meu boi pra comer o sal Sal, sal, sal Chama o meu boi pra comer o sal Vem no xingado, vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho caprichoso do meu boi Que a sinhazinha da fazenda vem dançar Vem no xingado, vem no bailado Faz a galera balançar É no capricho caprichoso do meu boi Vem no caprichoso do meu boi pra comer o sal Vem no caprichoso do meu boi pra comer o sal Vem no caprichoso do meu boi pra comer o sal